Fala, galera! Boa noite! Quarto vídeo do dia de hoje, né? Se inscreva no canal, valendo um sorteio de uma camisa. Então, quer ganhar uma camisa? Se inscreva aqui no canal e me segue lá no Instagram, diegoleonardo.gonçalves. Dia 26 do sorteio, valendo uma camisa para qualquer lugar do Brasil. Vamos à notícia de hoje? Depois, o Césio Melo falou, deu um recado para os torcedores, disse que não está satisfeito com a atual situação do Botafogo, disse que os jogadores foram punidos e está cobrando mais deles. Será que contra o Santos a gente já vai ter um posicionamento melhor? Será que contra o Santos teremos uma postura melhor? Será que o Barroca vai tirar essa panelinha? Vamos aguardar. Vamos tentar entender também um pouco do lado do nosso Durcésio. Falar, pô, Durcésio entrando agora, será que ele já pode tacar assim, vamos lá, vamos aloprar, vamos apastar? Ou ele está querendo fazer aquele meio termo, aquele cara mais educado? O torcedor quer agir rápido, agir de maneira rápida. Mas não dá para essa postura que vem acontecendo e não ter uma cobrança, não ter uma fala, não ter uma situação mais firme. Porque o que está acontecendo está diminuindo a história do Botafogo. Porque cada vez que acontece isso, um time entregue em campo, o pessoal vai menosprezar, o pessoal vai falar mal, e o clube pode cair pela terceira vez para a Série B. Então você tem uma Ferrari na mão e está rebaixando essa Ferrari, está tirando as peças e colocando outra? Não dá. Então é a hora de o Durcésio ter um posicionamento mais forte, um posicionamento que o torcedor queira ver o Botafogo gigante. De contratações, de gestão. Não dá para o Pedro Raul ir para a boate, nem sei se ele foi, mas ele ir para a boate e depois ele continuar jogando. O Marcelo Benedetto, três vezes ascendente, ele é tão unânime assim, se ele não estivesse jogando bem, fosse o único em campo que está correspondendo, não falaria nada, acharia errado. Mas não falaria. Até acharia que deveria ser punido, mas o cara está entregando em campo. Nada. O Marcelo Benedetto vem sendo um dos piores jogadores em campo. Então é algo para se refletir, é algo para o Durcésio pensar também em afastar os jogadores. E a gente vai sempre cobrar. Vou deixar aqui embaixo na descrição a íntegra do Durcésio. Ele falou vários assuntos, mas também é muita coisa que a gente não vai nem querer ficar abordando, porque vai ficar um vídeo longo e acaba que é aquele lado político. Então eu vou deixar aí para vocês verem. Ele disse que puniu alguns atletas, disse que está conversando com outros. Mas vamos ver domingo contra o Santos. O Santos, até o momento que eu vi, estava vencendo o Boca Juniors por 1x0. Então tem tudo para vir motivar. Não sei se vai jogar com o estular ou reserva, mas hoje isso nem atrapalha o Botafogo. O Cuiabá jogou com 10 desfaltos e mesmo assim classificou para as quartas da Copa do Brasil. Então vamos aguardar ver que o Botafogo tem uma postura diferente e domingo entregue algo que não vem entregando nesses últimos jogos. Valeu, galera! Se inscreva aí no canal. Dia 26 do sorteio. E aí é muito bom participar aí com vocês do Canal de Fogo. E vamos crescer mais para o torcedor sempre ter voz. E aqui é um canal torcedor que vai representar vocês. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Abraço, galera! Valeu!